Você já escolheu em quem votar? Sabe os números dos seus candidatos? A nossa equipe foi às ruas aqui em Curitiba para saber das pessoas se elas estão preparadas para exercer no próximo domingo esse importante direito à cidadania, que é o voto. A poucos dias da eleição tem gente que não se deu conta de que no próximo domingo já precisa ir às urnas. Ainda não estava nem contando data para a eleição. No dia 6 de outubro, os paranaenses dos 399 municípios do estado irão escolher entre os 1.139 candidatos a prefeito, 1.151 a vice-prefeito e os 31.715 a vereador, que disputam 3.905 vagas. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, desse total de candidaturas, 2.977 disputam a reeleição. A Silvanira acabou de transferir o título para Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, e ainda não escolheu. Eu não tenho candidato nenhum em Piracuara, então até lá eu vou ter que ver qual vai ser o meu candidato, porque eu não conheço ninguém lá daquele lugar ainda. A Cleonice, que vota em Curitiba, também deve definir os candidatos nos próximos dias. Ainda não decidi para quem que eu vou votar, tem que dar uma olhadinha para ver qual que vai votar certo. Tem gente que já decidiu em quem votar. Já tenho memorizado. Acompanho bem os últimos quatro anos e já tenho noção em quem eu vou votar. Em todo o estado são mais de 8 milhões e 600 mil eleitores. E para poupar o tempo no dia da eleição, muitas pessoas costumam levar a velha colinha para o local de votação. É o caso da dona Cleusa. Eu levo no papelzinho. Bem escondidinho, né? Mas é, eu acho, para mim, assim, eu acho que é uma coisa mais rápida, né? É a recomendação, inclusive, do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. A cola nada mais é, né, do que é a anotação do seu número, né, do candidato, porque a urna eletrônica, ela vai abrir para a votação primeiro o cargo de vereador. Então, às vezes, o eleitor chega na frente da urna eletrônica e imagina que vai votar primeiro no cargo da majoritária, que é o prefeito, mas não, é o contrário. Então, leve os números anotados, porque o número do prefeito, talvez, até mais fácil. Esta semana, 29.770 urnas preparadas pela Justiça Eleitoral devem ser levadas para os 4.811 locais de votação, nas 26.737 sessões eleitorais. No sábado, a gente faz aquela vistoria de véspera, verificar se está tudo certo. E no domingo da eleição, nós iniciamos a votação com as urnas já nos locais de votação. Quem vai às urnas tem o sentimento de participar deste momento importante da democracia. Eu tenho lá o meu marido que sempre fala, ah, é a nula, faz não sei o quê. Eu falo, não, eu vou votar, né, eu sou cidadã, vou votar. Afinal, são quatro anos, né, a gente tem que escolher breio para não, para votar certo.